Vanessa Camargo faz desabafo na casa do BBB, e revela o verdadeiro motivo de ter entrado no programa. Detalhe, cantora teria dito, eu não quero ser herdeira do meu pai, eu quero trilhar o meu próprio caminho. Fala da cantora, teria mexido com a irmã, Camila Camargo que gravou um vídeo dizendo que pretende voltar ao trabalho. Antes de te mostrar o vídeo da Camila Camargo, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Pelo visto a fala da Vanessa Camargo sobre querer trilhar os próprios caminhos, mexeu mesmo com a irmã Camila Camargo, viu? A atriz revelou que voltou a investir em projetos pessoais. Assista agora. Ai, tanta coisa que eu queria conversar com vocês por aqui, mas eu confesso que eu tô sem tempo, esses dias têm sido bem corridos, eu tô com os projetos pessoais, e que eu tô correndo bastante atrás deles, pra fazê-los acontecerem. Então essa semana, eu ia fazer um monte de coisa semana passada que acumulou com essa semana, então eu fiquei bem corrida, por sinal, acabei de lembrar que eu tinha até que falar com um professor de inglês. Eu tava tentando fazer uma aula hoje, mas acho que já não vai dar mais. Mas eu prometo que assim que eu tiver mais o tempo, eu faço outra live, apareço aqui de novo, pra gente conversar mais, tá? E aí E aí Então, vamos lá.